Você me deixou na loucura, sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura, por mensagem é fácil terminar E surre a cabeça, cuidado com a rua, se eu te machuquei tentar me perdoar Tentar me perdoar Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode voltar, que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode voltar, que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você me deixou na loucura, sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura, por mensagem é fácil terminar E surre a cabeça, cuidado com a rua, se eu te machuquei tentar me perdoar Tentar me perdoar Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode voltar, que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode voltar, que ainda tem Quando a áudio Eu sou dada e não sei como foge No seu alô, dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também